Muito boa noite pra todo mundo! Estamos aí de volta com o TMB Platinum Ciclo 2! Estão aí os semifinalistas! Henrique Nogut na sua tela! 20 anos, 34º do ranking nacional, destro de São Paulo! E Davi Fuji, 16 anos apenas, uma grande participação nesse TMB Platinum Ciclo 2! 164 do ranking, é canhoto do estado de São Paulo! Já cheguei com brides, hein? Valendo! Dê aí o seu palpite pra esse primeiro set, hein? Vale um short da Tiba! 0x0! Olha aí o primeiro ponto! Galera toda ligada participando do canal CBTM! Olha aí! Fazer um desse, né? Meu cabelo não é daquele nível ali, não! 3x2! Bola na rede, é ponto! 3x3! Olha aí o quinto ponto do Noguchi! Com o Azul Oca, é... Fazer um... Bola pra fora do futebol! Bola pra fora do futebol! O que é isso? O que é isso? Ponto do Noguchi! Bola na rede, ele Bola na rede, ele Noguchi, ele Cоль purpose dá danos! Noguchi na semifinal. Felipe Nobre. Levo pessoalmente, meu amigo. Um, dois. Saque do Fuji. E no contrapé do Noguchi. Dois a dois. Opa! Dois, dois. Sai da frente, Noguchi. Se desvencilado agora. Olha aí a bola. Olha aí a bola na rede. Que trocação linda! Seis. Do Noguchi, dois lisas. Olha aí a bola pra fora. Tânios, meu garoto. Pouca gente, hein? Eita! Essa bola do Fuji. Bola na rede. Final de jogo no segundo sete. Manda aí o seu placar. Para o segundo sete. Terceiro sete. E por isso, segue na frente. Sobeu demais essa bola. De choqueira. Olha aí a bola pra fora. Olha aí a bola pra fora. Bola pra fora do Noguchi. Sete. Ponto do Noguchi. Bola na rede. Dez a oito. Tá aí o décimo primeiro ponto. Henrique Noguchi. É finalista do TMB Platinum Ciclo 2. Ponto do Noguchi. Ponto do Noguchi. Ponto do Noguchi. Obrigado.